Em 2013, a companhia não estava funcionando a todo vapor, ela não estava nem funcionando direito. E a gente não estava criando nada, a gente não estava dando os custos. Eu e o Alex fomos numa reunião do A Parte da Vez com as pessoas interessadas em participar desse evento de abertura da primeira Bienal Internacional de Teatro da USP. Foi nesse momento que a gente entendeu esse evento que aconteceria no TUSP como uma espécie de retomada da companhia, onde a gente poderia montar, por exemplo, um dramaturgo vivo, montar um dramaturgo contemporâneo, onde a gente podia testar um pouco daquilo que a gente tinha aprendido, o que eu tinha aprendido no NAC, que a Carlinha ainda estava em processo de aprendizagem no CPT, né? E aí eu disse pra Dione que seria uma atriz, apenas uma atriz, que seria a Carol, eu ia dirigir, e que o tema seria as realidades incendiárias, que ela podia escrever o que ela quisesse a partir desse tema. E falei, olha, eu só tenho até amanhã. Você tem até amanhã pra me mandar esse texto? Eu disse pra ele, olha, me dá até meia-noite pra eu ver se consigo pensar, porque eu não tinha nenhum texto de gaveta guardado, raramente tem. E fiquei com aquilo na cabeça, atormentada. E aí, inclusive, não estava me sentindo muito bem, foi um dia que eu estava com febre, enfim. À tarde, eu lembro, ainda não muito bem, aquele sol de fim de tarde, como está fazendo agora, e me veio uma inspiração, como se alguém perguntasse pra mim, por que você não escreve sobre Maria Bonita? Talvez pelo estado febril que eu estava, que eu me encontrava, veio essa inspiração muito forte. Por que não, Maria Bonita? Porque o que a gente sabe, pelo menos o que eu sabia sobre cangaço, era o que eu tinha visto em televisão, em séries, sempre com um olhar muito pouco focado na subjetividade dessa figura, sempre com um olhar muito genérico, assim, né, sobre essa figura. E eu comecei a pensar que ela era uma grande figura, que ela tinha o poder de instaurar uma narrativa muito potente sobre um protagonismo feminino das mulheres, num ambiente muito masculino. Era um monólogo enorme, assim, com vozes, né? E mandei pra Alex e pra Carol, pensando, meu Deus, será que eles vão gostar ou não? Porque, enfim, eu não tive tempo, né, nem de refletir, assim, muito sobre a estrutura. Aquilo veio e eu escrevi. E no dia 2 de novembro de 2013, a gente apresentou no TUSP. A Companhia do Caminho Velho é um grupo estimado que, em 2013, dentro da programação da primeira Bienal Internacional de Teatro da Universidade de São Paulo, apresentou a versão inicial daquilo que viria a ser o espetáculo Bonita em nossa Assembleia de Arte, A Parte da Vez, contemplando a temática Realidades Incendiárias Proposta, calcando já sua pesquisa com êxito na presença atoral, com forte texto, sendo bendito na cena, e focando na insurreição da mulher no universo do cangaço. A Carol apresentou a cena sem quase nada de recurso, figurino simples, entrou, respirou, instaurou ali um estado. Tinha uma outra vibração acontecendo antes, tinha uma certa agitação, acho que era uma cena cômica que tinha acontecido antes, de um outro grupo, né, que tinha apresentado. E aí ela começou a falar aquele texto numa penumbra, assim. Foi um silêncio. Quando terminou a cena, um silêncio, ninguém aplaudiu. Foram os segundos, aqueles segundos, que a gente fica na dúvida se aquilo é uma resposta positiva ou se vai explodir uma vaia a qualquer momento. Mas eu, dentro de mim, assim, como dramaturga e como espectadora que estava lá, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito especial naquele momento. E aí vieram os aplausos. E aí demoraram. Mas eu, ali, soube que a gente tinha uma obra, que a gente tinha uma peça para fazer. E a Alex me olhou, eu olhei para a Alex e falou, olha, vamos fazer. Sem dinheiro, sem nada, sem recurso nenhum. O único recurso que a gente tinha, que é o mais importante, era muita inspiração por conta dessa figura e das figuras das mulheres no cangaço. Logo depois que a Dione entregou o texto, a gente continuou conversando sobre, principalmente sobre, aumentar o texto e a gente, ela terminar o texto e a gente montar isso. O convite veio de maneira muito inocitada, porque eu estava no meio de um trabalho da MIT em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo. Encontrei o Alex numa fila para assistir um espetáculo que eu estava ajudando a montar. E Alex me convidou para fazer um trabalho com o que era texto de Dione Carlos e Carol estava já no elenco. E conheci o Alex, ele fez escola de teatro, ele fazia dramaturgia, fazia humor. A gente chegou a trabalhar em alguns experimentos juntos e foi muito rico, foi muito incrível. O último experimento, inclusive, a gente fez juntos. Eu lembro que era um momento que eu estava trabalhando com produção teatral, estava trabalhando com Wagner Chubat, estava em parceria com o pessoal da Porto Rastreado e tinha recém saído do elenco da Casa Laboratório, que é dirigido pelo Cacá Carvalho. A gente já começou os ensaios aqui em Santo André, na ILT, porque a gente estava fazendo parte do núcleo de direção. O primeiro impacto que dificultou esse projeto foi com a dramaturgia. Eu lembro até hoje a primeira vez que o texto foi lido para mim e de cara, eu acho que já tinha essa coisa que o texto da Dione traz. Tinha uma força na palavra, na poética que aquilo tudo trazia. E, sobretudo, eu acho que nessa característica que o texto, e aí já é o projeto, traz, desse olhar do feminino dentro desse universo. então, eu lembro que isso foi uma coisa que me impactou de tal maneira que, se eu não me engano, eu falei quase isso. Eu falei, gente, só vamos ler isso aqui, só vamos deixar isso acontecer. não era um projeto que dava vontade de fazer mil coisas, de propor mil possibilidades, porque tinha uma beleza naquela palavra, tinha uma beleza naquela maneira também como aquilo já passava pelos atores envolvidos, que eu acho que o tempo todo ali, enquanto orientação ao jogo, um pouco foi como proteger esse espaço, como ainda manter essa qualidade do que aquele texto ali já se inaugurava. A gente foi fazendo, eu lembro muito bem desse ensaio, dos atores lendo, e a gente ali quase em suspenso, lembro também da reação das pessoas que acompanhavam o núcleo, e aí depois as coisas foram acontecendo de uma maneira muito vagarosa, no bom sentido, assim, sabe? Eu lembro que se alguém estava isolando de fora, podia ter a sensação de que nada estava acontecendo, mas tinha uma movimentação que era interna. E a gente começou a ensaiar no campus Guarulhos Provisório, no centro de Guarulhos. Lá a gente conseguiu a sala 409, na verdade, quem conseguiu a sala foi a Fernanda. A sala 409 era uma grande sala, era uma grande sala vazia, num campus provisório, num prédio, que foi, que provisoriamente abrigou a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é o campus de Humanas da Unifesp. Ter uma sala para processos artísticos, para criação artística e para abrigar grupos artísticos fez parte de muita reivindicação dos grupos atuantes ali. Ocupa todo, que tal? Ilumina. E segue. Quando eu saí do NAC, o Lee, ele falou para todos que estavam saindo dali, que tinham feito o curso, para que a gente se apropriasse daquilo que a gente tinha aprendido lá e levasse isso para frente. E eu acho que, não só eu, mas acho que boa parte dos que estavam ali, se não todos que estavam ali, ficaram um pouco com essa vontade. e para mim fazia muito sentido isso que ele estava dizendo, pelo que a gente tinha vivido ali dentro. Eu sempre faço uma pergunta para os participantes do NAC. Qual é o limite do seu infinito? E essa pergunta, ela não tem uma resposta, não é para ter uma resposta específica. é um convite, é uma provocação para que eles desenvolvam, aprofundem a sua sensibilidade, o seu olhar crítico, o seu pensamento e principalmente a sua arte e se encontrem dentro do ofício, se encontrem com artistas, se encontrem com os seres humanos e passem a falar, a se comunicar, a se expressar e a se manifestar como seres sensíveis. A minha vontade maior era, quando comecei, voltei a dirigir, voltei a dirigir dentro da companhia, era botar em prática algumas coisas que eu tinha aprendido ali e a principal delas e a que tinham feito mais sentido era a sensibilidade. Aliás, não é a que tinha me feito mais sentido, mas culminava nesta. E a sensibilidade dentro da companhia do Caminho Velho, como eu aprendi no NAC, era um exercício que a gente fazia, inclusive um texto que a gente ia construindo dentro de um procedimento ali que para a gente não fazia tanto sentido ser dessa forma porque a gente queria trabalhar com dramaturgia contemporânea. Dramaturgia contemporânea brasileira, no caso, que era o texto da Johnny. E ali para a gente, acho que com a nossa história, a partir das peças que a gente montou e tudo que a gente fez, que a gente sempre, a partir do Bonita, usou esse procedimento, foi fazendo a gente entender também que a dramaturgia pedia coisas ali e que a gente conseguia dar isso pela sensibilidade. Por exemplo, o Bonita, ele tem uma imensidão de figuras, ele tem mais de dez figuras, mas só tem dois atores. E são esses dois atores que vão fazer todas aquelas figuras que aparecem ali nessa dramaturgia. Cada palavra tem um peso e uma construção dentro do imaginário de quem vai falar também, né? Porque fazia muito sentido quando a gente entendia cada palavra que era dita e o como elas eram ditas do que só ser repetido em texto decorado. Então esse trabalho de sensibilidade foi muito importante e muito difícil que não era decorar um texto. Toda vez que eu ficava tensa, isso era percebido muito facilmente, por a gente estar sentado sem fazer nada, só falando. Então, toda vez que eu ficava envergonhada, eu tinha que lidar com isso. Eu tinha que aprender a relaxar, a soltar as tensões que eu estava criando na relação com o texto e na relação com as outras pessoas. Outro procedimento que a gente começou no Bonita foi o Ateliê de Cenas. O Ateliê de Cenas, ele é um momento onde os atores podem ficar trancados dentro da sala de ensaio e podem, inclusive, se acumular contra o diretor. É um momento onde eles podem ali, eles estão sozinhos, eles podem criar. Eu e a Carol ali se debruçando sobre o texto, construindo o material como a gente achava que tinha que ser feito e no final do dia ou no final da semana a gente mostrava esse material para o Alex. Esse pelo também foi muito bom porque aí a gente podia colocar as nossas ideias na montagem, assim, e ver o que funcionava, ver o que não funcionava. A gente pôde brincar muito com a luz. e ver o que é o que é que é o que é que é o que é E eu acho que o que mais marca nesse momento de Ateliê de Cenas é a minha construção da cena final que foi uma cena que foi muito difícil fazer mas que quando eu entendi o que eu podia fazer foi, tipo, eu solto pela primeira vez e era lindo. E o procedimento final, e que de certa forma é um dos mais demorados, é a verticalização, que nada mais é que no processo de diálogo com os atores e nos ensaios a gente vai buscar primeiro acrescentar as proposições dos outros artistas, seja o sonoplasta, o cenógrafo, o cenógrafa, o figurinista, seja a iluminação, seja o que mais tiver ali, e que isso vai sempre passar pelo crivo e vai passar pelo corpo e vai passar pelo filtro do corpo do ator. Um anel em cada dedo, estrelas em chapéu de couro e dentes cobertos de ouro. O ator vai entrar em contato com tudo isso, então ele nunca vai chegar na sala de apresentação sem ter entrado em contato na sala de ensaio com essa iluminação, com esse cenário, com esse espaço. Ele vai sempre entrar em contato com tudo isso e vai construir com esse material, com essas linguagens, uma cena buscando a sensibilidade, temos como parâmetro a sensibilidade que estava lá no começo do processo. Então a verticalização é onde efetivamente a encenação acontece, mas sempre a partir dessas bases que foram colocadas desde o início do processo. E isso chega para o ator, chega para mim também. Então, no Bonita foi literalmente isso. Então, quando houve a proposta para a Dione, a Dione mandou o primeiro texto, sentou eu, o Carl, o Alex, acho que o Diego também já estava, e começamos a ler o texto e dar as impressões. E isso é muito rico, porque eu tive o mesmo tempo criativo em todas as áreas. O texto, o Caminho Velho, ele é um lugar comum, ele é um lugar comum criativo. Então, é dali onde as áreas vão se relacionar, onde elas vão trabalhar, vão notear as suas áreas. Tem uma coisa comum e bonita que é o chão. O chão prende. O chão está ali. As pessoas estão pisando, fazendo barulho. E a peça leva para esse chão. O som também está nesse chão. O público está próximo. Os barulhos se dão ali. O som, quando é um personagem, quando é um bicho, é um bicho que rasteja, que está em volta ali, se aproximando, cercando as pessoas. Como que a gente põe uma presença e traz a violência dessa presença das armas, seja as armas brancas, as facas, as faquinhas, peixeiras e toda uma imensidão de possibilidades dessas armas brancas, quanto as armas de fogo. A gente pode usar. Acho que uma das coisas que é determinante ainda é esse lugar da relação. A relação que se dá na sala de ensaio. Um lugar de simbiose. As pessoas já estão acostumadas ali a criar juntas e acabam criando uma simbiosidade. E o cenário e figurino foi uma coisa muito interessante que surgiu daí. É que tanto o Diego quanto a Carolina, eu e também a Paloma, a gente testou muito. Teatro de grupo, teatro independente e teatro de grupo, todo mundo tem que fazer um pouco. Então, nesse sentido, foi mais do que necessário que o elenco também costurasse, que o elenco também pintasse cenário, que o elenco também fizesse os acabamentos todos. Eu lembro que minha calça foi um processo desse, de passar na Cândida, sujar muito ela de terra e deixar ela de botar na Cândida quando eu fazia quando era criança. E que não é uma mancha de eu joguei tinta. Havia um processo de umedecer e foi muito interessante montar esse figurino. E é um figurino que era todo da minha avó. Eu peguei roupa da minha avó para fazer roupas velhas dela para criar. Então, nós trabalhamos muito juntos, de uma maneira muito artesanal. Então, foi muito na tentativa e erro na experimentação, na investigação. E numa investigação que ela foi coletiva mesmo, tanto para o cenário quanto para o figurino, sem as nuances que a gente cria com a luz. Ele é extremamente desastroso, com cores estouradas, com cor muito intensa, muito viva, mas que é uma simbiose de tudo. Não daria para ser feito de outra forma. Para levar em consideração esse cangaço que está lá, mas que também está aqui, de reconstruir esse cangaço. E a plástica do espetáculo tem essa ideia, de como que o chão é um chão de terra batida, mas ele tem manchas, ele tem desenhos que não são do cangaço. Ele tem manchas, ele tem desenhos, ele tem caminhos que são dessa relação nossa com o cangaço. E somos urbanos, estamos no Sudeste e é o nosso olhar acerca do Nordeste. Nós também lidávamos muito com as imagens históricas, no sentido de ter os registros fotográficos e filmicos sobre a vida no sertão. Então, imagens de preto e branco, retratos da Maria Bonita, retratos do Lampião. A forma como Lampião e Maria Bonita são vistos e tidos para o Nordeste, é como se eles fossem um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa. Como se houvesse um status de nobreza, até de divindade, de santidade para essas duas figuras míticas, que são históricas, mas são míticas. A gente queria falar não sobre a heroína, nem o herói, a gente queria falar não sobre o bandido, o mocinho, a bandida e a mocinha, a gente queria falar sobre o humano. E eu fiquei pensando em como tornar essa figura verossímil para Lampião. Eu lembro que uma vez eu escutei de alguém que viu o trabalho, que viu em mim uma face de Lampião. E é como se fosse possível, o Diego só pode fazer essa face de Lampião. Como se ele fosse múltiplo. E se outro ator fizesse Lampião, seria outro Lampião. As outras figuras, eu tirei muitas delas, tanto dos estudos que a gente fez juntos, eu, Carol e Alex, desse universo, mais também da minha família, porque minha família é pernambucana, nascida no sertão, minha avó nascida em Poção, meu avô nascido em Pesqueira. E eu viajei muito para Pernambuco, quando eu era mais novo, e tinha coisas no meu corpo, tinha figuras da minha família, tinha memória incrustada no meu pé, de ter andado ali um dia, algumas muitas vezes, e tentar trazer aquelas figuras para o meio da selva de São Paulo, e tentar colocar elas na criação. Na frente do público me transformava, colocando um chapéu, a luz se modificando, eu me transformava, eu modificando meu corpo, e eu me tornava outra figura. Indica a passagem do homem. JB viu uma mãe desfigurada por bancada. JB não paga impostos sobre ferradura. Não gosta de mulher com cabelo curto, nem vestido acima do joelho. Marca o seu desgosto na tristeza de alguém. Eles carregam fuzis e cartucheiras trespassadas com 120 balas. Quando a gente entendia o que ia ser dito, o que estava sendo construído, com verdade, a gente conseguia fazer essas mudanças muito rápidas, porque a gente sabia o que a gente queria construir. Porque não está sendo reproduzido, está sendo feito ali mais uma vez, mas é de uma forma nova. A bonita, em determinado momento da peça, em determinado trecho, ela fala que corta a orelha da mulher que se aproximar do Lampião, e logo depois a gente escuta uma menina falando que teve as suas orelhas arrancadas. Então você não fica em um lugar confortável. Mas, para o final da peça, você vê a bonita falando sobre a morte do Lampião e a morte dela. Ela me inspirou bastante, me mudou bastante, me fez ver várias coisas que eu não vi em mim. Porque era uma figura extremamente interessante, uma figura muito forte, e que ao mesmo tempo fala muito do amor dela por um homem, e também afirma muito a força desse homem. Me traz muita força essa figura, e eu percebo que muita gente, no olhar de muita gente, assim, que muito do que ela diz faz sentido. E, dali, nós começamos a, de fato, criar nossa identidade, né, como grupo e como artistas. O Bonita é um lugar para onde a gente olha, é um, assim como a sensibilidade, o Bonita é um farol para a gente, enquanto artista, é um lugar para a gente olhar para ver coisas que a gente ainda não sabe onde estão, que não faz sentido se o caminho for prazeroso. Música Música Legenda Adriana Zanotto